Fala galera, Martina, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leth. Bom, tropa, começando um novo servidorzinho aqui, galera. É, dessa vez eu nasci aqui perto do gelo, tropa. Perto do gelo não, nasci aqui no gelo, né, galera? Perto da bomba e filtra. Ah, foi no bomba e filtra, Platina, eu esqueci. Oi, Platina, tome. Você também já me acertou uma. Tome, tome. Tome no vento. Tome no vento. Tome no vento de novo. Já, já vai sendo só as ventas, Platina. Fica esperto, Platina. Se é desgraçado, você não vai me matar, não, Platina. Vem aqui. É, isso é só esse cara me matar. Vamos ficar muito grilado. Tomou 80. Morreu igual bosta. Platina desgramado, ó. Quase que me mata com bastão, ó. 13 de vida, galera. Meu pai amado. Bom, galera, pela primeira vez iniciando o servidor, tropa. Eu nasci aqui na bomba e filtra, né, galera? Fazendo um cartão. Fazendo cartão não, né? Pegando o luxo aqui da bomba e filtra pela primeira vez, galera. Que sempre nasce lá perto. Oh, oh, o cara voltou. Platina desgramado. Vamos saber se tem baga aqui perto, Platina. Você vai ser o primeiro a ser raidado. Você vai agar e ser besta. Tome. Nossa, meu, ainda acabei. Não. Eu usei meu reviver, meu. Olha, o jogo bugado. Meu Deus do céu, socorro. Olha que a bosta de fé, filho da mãe. Pegou. Volta aqui pra cá. Agora você não vai fugir, não. Volta aqui. Não vai fugir. Daqui você não sai. Vivo daqui você não sai. Ainda mais agora que eu usei meu reviver, Platinovski. Rapaz, não vai sair mesmo. Tome. Tomou 99. 89, 39 e não morre, né? Isso. Olha aí. Opa, boa. Me dá essa munição aqui. Recarrega, recarrega rápido. Se ele me acertar, eu morro. E se eu acertar, eu morre. Toma, morreu a bosta. Platinovski. Respeitou, Fabinho. Dois de vida, tropa. Meu pai amado. Toma que os carusos reviver. Bom, ainda bem que já morreu logo. Pronto. Já começamos o servidor com capacete de ferro. Olha o Platinovski correndo aqui, ó. Oi, Platinovski. Você tá bom, Platinovski? Já tomou um Tinovski na costelor? Toma. Tomou 105. Toma, morreu a bosta. Cadê seu amiguinho? Eu vi que tá ele e o amigo dele. José. Meu amigo José. Bom, você tá bom, meu amigo José? Cadê sua irmã Maria? Vamos fazer a casinha de doce pra atinóvski. A bruxa, né? Do buxo do 71 lá que faz a casinha de doce da história do João e Maria. Eu acho que eu lembro mais ou menos dessa história ainda, galera. Quando eu não era criança, né? O tempo que eu era jovem, né, Ben? Ó, amigo, ele voltou aqui, tropa. Tá correndo atrás, olha. Vai ser de 12. Tome. Toma, solta uma distância. Eita, mãe. E aí, pai amado? Tomou 70 e morreu a bosta? Essa placa respeitava bem. Essa 12 mesmo distância, pegando distância, mesmo assim é dando pra caramba, tropa. Mais um tiro eu morri, ó. Caraca! Bom, deixa eu ver se eu tô com roupa de osso, roupa de ferro aqui, sei lá o quê. Bom, o capacete de ferro lá eu já guardei. Escolhi um local mais ou menos pra mim fazer minha base aqui, galera. E esse doce, como eu falei pra vocês, tropa, eu vou tentar jogar ele do começo ao fim do servidor, né? Então eu vou... Eu acho um local bem estratégico, né, galera, pra poder fazer a base. Principalmente lá no gelo, né, galera, por causa de farm de sufuro, né? Que essas coisas assim que é muito bom lá no gelo é o melhor que tem. É o melhor local que tem. É local, né, local, ó. O melhor local que tem pra fazer base é no gelo, né? É pra casa de farm, né? Então eu vou fazer uma base lá e vou fazer um jarvan pra cá, pro deserto. Quer dizer, aqui pra parte mais verde do mapa, né, galera? E depois, lá pra parte do deserto também. Aí eu vou fazer a base no gelo. Vai pra tira! Tô te vendo aí, bem. Tomou 23, tomou 23, 47 e morreu com a bosta. Tem luz, Pertinovski? Tô gaguejando bastante hoje, velho. Não sei o que tá acontecendo, não, viu? E não é água... Águinha amarela, não, viu, Pertinovski? Não é, bem. Hoje é sexta-feira. É domingo, quer dizer, né? Passou sexta-feira, sábado aí. Mas eu não bebi, viu, tropa? Bebi, mas foi coca, né? Não tomei água amarela, não. Coquinha é bom, viu, Pertinovski? Muito bom! Ah, Coca-Cola patrocina o alfa aí, bem, ó. Fala aí, patrocínio, velho. Em breve eu vou trazer pra vocês uma notícia muito boa aí, tá, galera? Aquela coisa que tá acontecendo com o canal aí e tá pra alavancar um pouquinho, né, tropa? Como eu falei pra vocês, vou fazer isso daqui uma coisa um pouco mais profissional, né, tropa? Uma coisa um pouco mais séria, tá? Uma coisa mais séria que eu falo é do canal, tá, tropa? Não é do jogo, nem dos vídeos, essas coisas, não. Isso aí sempre vai ser o Play Alpha pra sempre, né, bem? Do começo ao fim da vida aí, pra TCHEN! Mas eu tive que apagar uma parte do vídeo aqui, galera, no começo do servidor por causa que o áudio do vídeo ficou bugado, tropa. Por exemplo, eu tava um tiro com a arma aí um tempão depois que apareciam os tiros, né, galera? Às vezes eu tava fazendo outra coisa já e tava aparecendo os tiros da arma que eu tinha dado os tiros à vez, há um minuto atrás, 30 segundos atrás, né? Então eu tava bem bugado. Ó, o cara tá online aqui, ó! Oi, Platinho! Tá online aí, bem! Já vai tomar um raio online, né, bem? Uma, duas, três, pronto. Ah, bem! Cuidado que explode, bem! Oi, Platinho, tá pronto pra acordar na praia? Coitado! Nem viu? Nossa, tá cheio de forja aqui, ó! E essas camas? Será que eu que vou quebrar a cama logo? Deixa eu bugar mesmo aqui. Eu vou ver se o Gabriel tá grifado ou se ele tá... Ah, não, tá grifado, não. Tem um Platinho dormindo ali. Deixa eu raidar logo isso daqui. Um, dois, três, pronto. Ah, eu usou o revê! Liberada, 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 não é igual a nossa Platinho respeitosa, bem. Platinho! Usou o seu revê aí, Platinho, nossa, o nosso amigo vai morrer na bamba. Não é a bamba, não é na bamba. Vai pra lá, Platinho, que vai morrer na bamba. Filha da mãe, tem Gabriel pra lá de fora. Caramba, pode morrer logo, Platinho. Deixa eu quebrar logo essas camas aqui. Essas camas vai me dar trabalho depois, galera. Então eu vou quebrar logo isso daqui. Ó, a fort tá cheia de loot, galera. Valeu muito a pena raidar essa base aqui, viu? Vou botar farm pra você, né? Então eu fiz a minha base lá no gelo por estratégia de farm, tá, galera? Não é porque é o local melhor de fazer base, tá? Pra caso de farm, tá, galera? Como eu falei pra você, esse servidor eu quero jogar ele do começo ao fim, tá, tropa? Vou tentar, pelo menos, né? Não sei se eu tomar raid aí pra... Você já sabe pra quê, né, galera? Mesmo assim ainda, eu vou tentar continuar no servidor e ficar do começo ao fim, tá, tropa? Vou fazer vários jarvãs depois também pelo mapa aí com a outra conta, né, galera? Porque essa conta aqui eu vou encher de gabinete em volta da base. Então eu vou usar outra conta pra poder fazer jarvãs aí pelo... É por perto do... É por volta do mapa aí, né, galera? Pra poder guardar a loot também, tá? Guardar a loot assim de peças, essas coisas, né, galera? Loot de raid mesmo, eu vou deixar na base principal. Abriu o gabinete ali, eu não sei se aquele dali tá puxando, eu acho que não é não, galera, aquele dali tá muito longe. Eu teria conseguido colocar aqui, ó. Ah, não é ele mesmo. Falei? Aqui, essa ali, ó. Tem a fundação puxada ali também, provavelmente o cara fez a base perto e ele foi puxar a fundação, né? Só que era pra não ter conseguido colocar, galera, porque eu tava em cima aqui da base, né, olha, eu sei se você me estreia de peça. Vou fazer o seguinte, galera, eu vou raidar essas outras bases em volta, tem outras bases aqui em volta também, eu vou fazer um jarvã ali fora, eu vou guardar esse resto de loot, que isso não vai caber tudo igual, tem as forjas aqui ainda pra olhar, ó. E a mochila já tá cheia, então eu vou fazer um jarvãzinho ali pro lado de fora e vou guardar o loot lá dentro e depois eu pego e levo tudo pra base uma vez só, né, galera? Pelo menos se alguém raidar, né, galera, que eu vou juntar um monte de loot ali dentro, né? Beleza, tropa, já guardei o loot todo lá no jarvã e olha só, tropa, acabando enchendo a mochila aqui de novo só com o loot das forjas, ó. Muito loot bom, galera, muito loot bom mesmo, ó. Só de loot de raid aqui, ó, nossa senhora, 216 de peça, de steel, galera. Deu muito bom, tropa, deu bom demais, viu? Deu bom demais da conta. Aí, galera, só levar e fugir pra base agora, pegar o resto que tá ali no jarvão também, pegar o loot mais importante, aí levo pra base, depois eu volto aqui e vamos continuar raidando essas outras bases aí. Eu voltei aqui só pra quebrar as forjas, né, galera, caso o cara queira voltar aqui, né, que ele pode construir ainda, né, galera, não sei se aquela base ali do lado é dele, e eu não vou raidar lá não, tropa, muito bobeira, né, que ele raidar lá. Tem uma outra base aqui do lado também, opa, tem uma forja, não, mas só tem uma forja só, galera. Não dá pra obrigada, é, só uma forja, um baúzinho pequeno de madeira, não vai nem compensar raidar ali não. Ó, tem outra base aqui, isso aqui, aparentemente, parece que é base bunker, né, a fundação é da altura certa de fazer a, aí, ó, base bunker mesmo. Teto, ó, teto 2, e outro teto por baixo? Não, só um teto mesmo. Deve ser o gabinete bugado, né, tropa? Olha o patinete dormindo aqui, ó, como é o nome dele? Sei não, vou clicar ali, sei não, tropa, eu acho que já vi esse cara em outro servidor aí, esse cara, não sei, né, é meio suspeito, vô. Ixi, ó, os caras tão online aqui, ó, mas essa base tá de ferro já. Vai pra atirar! Pera, libera dano, libera... Caramba, demorei de ir mais pra atirar. Ah, se quer atirar, se quer trocar aqui, vai, coloca a testa aí de novo, vai, só na testa. E graça, tá, galera, que ultimamente eu tô acertando na cabeça dos platinas sem querer, tropa. Tava vendo o vídeo, se não me engano, de ontem, anteontem, eu tava atirando nos platinas e vindo correndo de frente, né, daquele mapa novo, né, acho que foi antes de ontem. Os platinas correndo e acertando na cabeça sem querer, tropa. Literalmente sem querer mesmo. De SMG ainda tem que puxar pra cabeça, velho, mas a pistola mesmo, o 38, quer dizer, você atira no cara, parece que já vai automático na cabeça, tropa. Não tá igual antes, tem que ficar puxando, né, igual eu puxo com o SMG no cara. Eu puxo a mira um pouquinho pra cima e vou procurando a cabeça do cara atirando, né, galera. Porque por isso que eu fico atirando sem parar, né, vou atirando até acabar a munição. Porque eu aperto o dedo pra atirar e com o mesmo dedo de atirando, ao mesmo tempo eu vou procurando a cabeça do cara, né, tropa. Então eu só paro de atirar quando acabar a munição. Mas foi esperto, ó. Vou pôr a porta pra ferro. E a base tá bem grandinha pro lado de fora, então o problema é que ela tá querendo aumentar ela, né, quer dizer, tava querendo, né, velho, porque não vai aumentar mais. Vou colocar duas bambolhas pra poder quebrar a porta primeiro. Ah, bama! Cuidado que explode, velho. Pronto, agora eu coloco mais oito no meio das duas paredes, que daí quebra as duas de uma vez só. Não vai quebrar que vai soltar duas, né, pra outra parede, ó. Acho que aqui é aberto, quando eu raiar essa daqui já vai dar direto na outra também. Faltou no oito só. Ah, bama! Cuidado que explode. Nossa, cuidado com explode, quase que eu morro na bomba aqui, tropa. Então as bombas não tem por que que ela dá uma falhada, demora pra explodir. Ah, bama! Tira essa base a minha, bem. Já vai acordar na praia pra de novo, isso aqui já vai virar farela também essa base dele, né, porque já era, né, tropa. Não tem o que fazer. Opa, bastante madeira, pedra. Ferro que é bom não tem, né, combustível também que eu queria. Tem nada. Ó, ferro, um pouquinho de ferro. Meu Deus, Platinum. Platinum não deixa nem combustível na forja queimando. Ah, não tem loot nenhum aqui também. Bom, pelo menos a base eu não vou deixar o cara crescer, né, tropa. A verdade é que eu quero fazer um Jarvan aqui também, galera, bem mais ou menos nesse lugar aqui mesmo. É pra poder fazer o Avenger lá, né, fazer a sala de cartão aqui de, é, batalizar, essas coisas. Já liberei uns quatro quadradinhos, né, tanto que forem ver do copo. Eu gosto de deixar bastante cor travada ali, né. E muita gente que não gostou de trair, né, tropa, mas eu gostei muito, né, galera. É melhor que você ficar morrendo se você já sabe pra ter, né, que perder o seu loot, né, galera. Pelo menos que o, é, finito, o servidor ali, né, você já consegue passar o loot, né, galera, você não tem mais que impedir de perder o loot, né. Ai, galera, eu quebrei a fundação do Gabinels, deixa eu colocar o outro aqui rapidinho. Bom, galera, lembrando que amanhã vai continuar a parte 2 aqui desse vídeo, tá, tropa? Então já se inscreve no canal e deixa o seu like bem. Lembrando que a parte do vídeo ali, na parte da manhã, galera, são sempre a parte da manhã que eu posto, tá? Então já se inscreve no canal e deixa o seu like. Clá, tchim, deixa o like.